Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Paulo Guerreiro treinou pela primeira vez antes do duelo contra o Paraguai pelas eliminatórias. Com João Reynoso no banco, a seleção peruana se prepara para disputar sua primeira partida nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com Paulo Guerreiro, a seleção peruana acrescentou um novo dia de treinos quatro dias após o confronto contra o Paraguai pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A novidade na prática desenvolvida em Lavidena foi a presença do artilheiro histórico do Bicolor, embora também tenham-se juntado Renato Tapia, Celta de Vigo, Jesus Castilo, Gil Vicente e Xistofer González, Aladalá. Nas próximas horas chegarão os demais jogadores que atuam no exterior para completar a seleção peruana, que viaja à Ciudad del Este na terça-feira, 5 de setembro. De salientar que Paulo Guerreiro surge como ponta de lança que o DT Reynoso utilizaria na ausência de Gelo Calapadula, que se encontra em plena recuperação após ter sido operado ao tornozelo direito. Chamado no Peru. José Luís Blanco Pagã. Por José Luís Blanco Pagã. Com João Reynoso no banco, a seleção peruana se prepara para disputar sua primeira partida nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com Paulo Guerreiro, a seleção peruana acrescentou um novo dia de treinos quatro dias após o confronto contra o Paraguai, pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A novidade na prática desenvolvida em Lavidena foi a presença do artilheiro histórico do Bicolor, embora também tenham-se juntado Renato Tapia, Celta de Vigo, Jesus Castilo, Gil Vicente e Christopher Gonzales, Aladalá. Nas próximas horas chegarão os demais jogadores que atuam no exterior para completar a seleção peruana, que viaja à cidade da Eleste na terça-feira, 5 de setembro. De salientar que Paulo Guerreiro surge como ponta de lança que o DT Reynoso utilizaria na ausência de Gelo Calapadula, que se encontra em plena recuperação após ter sido operada ao tornozelo direito. Chamado no Peru. Pedro Aquino do Santos Laguna e Anderson Santa Maria do Atlas foram cancelados pelo DT Reynoso devido a lesões sofridas nas respectivas equipes. Cristian Cueva, Brian Reina e Dizon Flores e Gilmar Loura não foram considerados na lista final. A Opinião de João Reynoso sobre Paulo Guerreiro Em sua última coletiva de imprensa, o técnico João Reynoso explicou o motivo da convocação de Guerreiro para iniciar as eliminatórias. O presente do Paulo é lindo, é bom vê-lo se divertindo em campo. Conversando com ele, ele fica muito confortável, a família está com ele e cada vez vejo-o cada vez melhor, mais forte, julgando em uma altura que não é fácil para ninguém, e acho que isso agrega a todos nós, disse Reynoso. Perúne-os hoje, siga no Facebook e Instagram.